Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lima Show. Hoje nós vamos trazer uma exclusividade, vamos trazer para vocês o lançamento. Agora dia 1º de junho de 2019, foi lançado o box da primeira temporada do Alfio, é teimoso. E a gente vai mostrar alguns detalhes desse lançamento aqui feito pela ScreenVision. Vou mostrar aqui para vocês, foi essa empresa quem lançou junto com a VINIX Multimídia. Que adquiriu os direitos para fazer o lançamento desse box do seriado Alfio, esse clássico dos anos 80, né? E que teve um lançamento em 2011 pela Warner Bros., pela Detentoras dos Direitos. Foi lançado esse box aqui da primeira temporada completa. E eu vou fazer algumas comparações, algumas curiosidades para vocês terem uma noção aí. Esse box aqui já está disponível no site da Saraiva, ele está saindo em um valor um pouquinho alto, em torno de R$129,00. E eu vou mostrar as curiosidades para vocês e os detalhes desse box. Olha aqui, ó. Eu amei essa capa, eu achei muito bonita. Ela tem um alto relevo aqui, ó. Então ela é fosca, é que aqui está no plástico. Mas ela tem um... Ela é fosca e os detalhes do Alf são brilhosos, ó. Os letreiros. Aqui, ó. Vou mostrar a lateral para vocês. Aqui é a primeira temporada completa, com os 26 episódios, dividido em 6 discos. E a dublagem é a clássica, né? Dublagem clássica. E tem um áudio original também, junto com as legendas. Vou mostrar aqui por dentro. Ó. Aqui segue aquela mesma foto da família, na capa da primeira temporada lançada pela Warner. Eles aderiram a isso e fizeram um Alf sozinho nessa daqui. Aqui eles seguiram o modelo americano. O DVD do Alf americano foi lançado com essa capa aqui, fundo azul. E com essa foto do Alf. Vou mostrar aqui os detalhes, ó. A empresa Screen Vision lançou. Aqui não tem muita novidade. Os CDs são todos iguais. Só muda aqui, ó. Um, dois, três, quatro. São seis discos. E... Eu assistindo, eu notei alguns detalhes desse box. Eu amei a luva. A luva é bem dura, ó. Bem resistente. E eu achei muito bacana isso. Eu gostei muito da luva. E... Eu vou deixar aqui alguns pontos que eu observei nesse box lançado pela Screen Vision. É... Eles... Lançaram a série, porém... Os menus, todos os... Os menus são os mesmos utilizados no box da Warner. É como se eles tivessem pegado, ó. Este DVD aqui da Warner. Esse lançamento de 2011. Feito a cópia. Colocado aqui numa nova roupagem. Né? Eles deram um novo... Uma nova roupagem pro box. Porém, é uma cópia da Warner. Eu senti isso. O Benu é o mesmo, com esse fundo azul, com essa foto. E... Traz os episódios. Detalhe que essa temporada, a primeira temporada, ela é completa. Porém, tem um episódio só, que eu não vou me lembrar agora qual que é o nome. Mas, se eu não me engano, é somente para seus olhos. É o episódio 6 do disco 2, se eu não me engano. Ele contém um corte. Esse corte já tinha aqui na primeira temporada da Warner. Porque, por conta de direitos autorais, parece que toca uma música. E não foi liberado na época. E eles tiveram que acabar cortando essa música que toca num episódio. Em que o Alper vai conhecer uma mulher, que ela é cega. E tudo muito mais. Eu senti esse detalhe assim. Eles não lançaram a primeira temporada do modo deles. Eles fizeram uma cópia da Warner. Esse daqui é o box lançado pela Warner em 2011. A capa é linda. É um box duplo. Vinha com esse adesivo aqui. A série dos anos 80, com a dublagem em português original. É uma capa linda. É um lançamento também de seis discos, como eu falei para vocês. E aqui, foi dividido em dois blocos. As mídias aqui, elas são todas personalizadas. O que eu acho incrível. É lindo. Foi muito bem elaborada essa primeira temporada lançada pela Warner. E a Warner lançou as três temporadas do Alph. Ela lançou três temporadas, mas o Alph, na verdade, tem quatro. Tem quatro temporadas. A primeira temporada é de 1986, que é essa daqui. E a Warner desistiu de lançar a quarta temporada no Brasil. Vamos ver se a Screen Vision vai lançar para a gente. E eu vou estar mostrando todos os vídeos aqui para vocês. De todos os lançamentos que a Screen Vision fazer dos box do Alph. Eu espero que vocês tenham gostado. E fica aqui o meu ponto de vista. Eu gostei da capa, porém os menus são uma cópia desse da Warner. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam no nosso canal. E a gente vai trazendo sempre esses lançamentos da Screen Vision. Um grande abraço para vocês. Se inscrevam aí. Obrigado, hein? Um grande abraço para vocês.